Fala galera do canal Rolo K7, hoje vamos falar de uma diretora, vamos falar da diretora Jessie Nelson que fez o filme Uma Lição de Amor, que está lá no catálogo da Netflix e é mais uma dica de filme para ver durante essa quarentena. Então vamos lá. Uma Lição de Amor conta a história de um adulto, Sam, que ele tem uma deficiência mental, que a capacidade dele intelectual é de uma criança de 7 anos de idade. E ele assim relacionado com uma prostituta, ele tem uma filha e ele tem que cuidar dessa filha, ele dá o nome dessa filha de Lucy e é interpretada por Dakota Fennig. Então Champagne faz o papel de Sam e ainda tem a Michelle Pfeiffer que faz o papel da advogada dele o elenco é maravilhoso, maravilhoso. E a Dakota Fennig está novinha ali, já fazendo um filme muito bom. E ele tem que lutar pela guarda da filha dele, porque a filha dele começa a atingir a mesma idade que ele a idade que ele tem mental de 7 anos, a filha dele está completando 7 anos, então querem tirar a guarda da filha do Sam, né? E o Sam vai ficar sem a sua filha. Ele tem ajudas de amigos ali, de amigos e amigas para cuidar da filha dele, né? Então ele sempre consegue se virar no fato de cuidar da filha dele. Então o filme é um filme muito emocionante. O filme tem a trilha sonora o tempo inteiro de Beatles, porque o Sam, ele é um cara apaixonado por Beatles e o nome da filha dele, Lucy, é por causa de uma das músicas dos Beatles, Lucy in the Sky. E essa trilha sonora com essa música e outras músicas dos Beatles está acompanhando. O tempo inteiro ele conta uma história sobre os Beatles, que também é muito legal. É um filme, um drama realmente emocionante, para você ver com toda a família e chorar muito. E a diretora Jessie Nelson, ela também fez aí Corina, uma babá quase perfeita, que é um filme muito legal com o Pigobor também. Então, lembrando que uma diretora aí fazendo um grande filme, e esse filme realmente é uma boa dica. Então fica a dica e fiquem em casa. Valeu, galera!